Bom dia galera, olhando aqui minhas plantas aqui em cima da loja de hoje, acabei de avistar que a minha pitaia está dando as primeiras flores, após um ano, olha só as florzinhas primeiras flores da minha pitaia, começando a dar o botãozinho, tem um ano exato que está aqui, fez um ano, uma semana atrás, aí a florzinha está ficando bonita, vamos ver se a gente vai comer uma frutinha, pode se ver que está no vaso, está linda, aqui na pontinha tem outra frutinha, outra florzinha, muito bonita, e não é só essa não, a outra aqui também tá, olha como é que está bonita, hoje é dia 27 de outubro, está muito bonita a minha pitaia, e as florzinhas que estão aí, estão aí, três só nesse galho aí, tem três florzinhas, três botão, vamos ver se a gente vai comer uma pitaia, essa aqui é a pitaia vermelha da casca vermelha por pobreca, obrigado, bom dia galera, sete dias após essa gravação aí, ficou passada aqui agora, que eu mostrei o botão da pitaia, olha como está, após sete dias, já está bem grande, está quase tamanho de uma mão, acho mais uns sete dias a flor abre, olha aqui, outra flor bonita aqui, está show de bola, eu acredito que vai, dessa vez vai sair alguma coisa, tem outras flores, muito bonita, muito vistosa, cheia de saúde, tem flor para todo lado, naquele videozinho eu tinha visto ainda três flores, agora já tem mais de dez, a outra pitaia também está desenvolvendo legal, olha como é que está aqui, desculpa aí a bagunça, a loja está muito bagunçada, mas olha aí a minha outra pitaia aí, essa daqui está solitária, dois botões ali quase abrindo, show de bola, plantada no vaso, é a mesma que eu mostro direto, show de bola, valeu, boa tarde galera, aí é hoje, é hoje que a minha pitaia vai abrir a flor, está bonita, olha, começando a querer abrir, olha como é que está bonito, olha como é que está grande, olha, mais de um palmo de tamanho, isso é grande demais, olha, linda, 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 minhas primeiras flores, quase abrindo, a minha pitaia, minha pitaia no vaso, olha, como é que está no vaso aí galera, muito bonita, show de bola, a outra aqui também, está quase, quase, uma delas vai abrir essa noite, olha aí, pitaia no vaso, uma delas deve abrir essa noite, olha aí, muito bonita também, mais de palmo de flor, show de bola galera, vou ver se eu faço um videozinho dela aberta, ou hoje à noite ou amanhã cedo, valeu galera, até mais, aí galera, está abrindo, está abrindo a minha flor, olha a minha pitaia, como é que está, e eu estou aqui debaixo de chuva para filmar minha flor abrindo, está linda, maravilhosa, olha, show de bola, olha, muito bonito, show de bola ela. E aí galera, 10 horas da noite, está totalmente aberta, linda, 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 só eu sei o cheiro que está aqui, que cheiro maravilhoso que ela tem, olha como é que está abertinha, olha, muito bonita a flor, linda, são as primeiras flores da minha pitaia. E eu aqui debaixo de chuva, filmando, muito linda, valeu. Bom dia galera, após uma semana aí, que as minhas primeiras flores da pitaia abriram, está aí a fruta, aparentemente estão vingados, aparentemente está crescendo, uma semana, as frutas estão aí, ainda tem algumas flores ainda para abrir, algumas flores ainda para abrir, outros já abriram, estou aí, estou aí olhando aí, sempre, sempre de olho, para ver se vai com uma frutinha, olha o outro pé aqui também, também está, as frutinhas estão crescendo, aí olha, não sei se dá para ver, que o sol está meio quente, agora é cedo, ela vem muito cedo, show de bola galera, até mais galera. Boa tarde amigos, hoje 25 de novembro, dez dias após as flores da minha pitaia até abril, né, abriram, ficaram lindas, maravilhosas, está aqui as frutas, muito bonitas, desenvolvendo muito bem, estão ficando enormes, muito grandes, está aqui, coisa mais linda, estou muito ansioso para experimentar da minha frutinha, show de bola, maravilhosa, tem essa daqui também, a fruta é perfeita, linda, acredito aí que, pelo tamanho dela, os dez dias após abrir, deve chegar aí, pelo menos umas 500 a 800 gramas, cada fruta, valeu galera. Bom dia galera, hoje é dia 7 de dezembro, 17 dias após a abertura das flores, olha como é que está na espitaia, desenvolvendo muito bem, são gigantes, muito grandes, muito bonitas, acredito eu que, já esteja quase chegando a hora da, de amadurecer, 17 dias depois, como me disseram que, 30 dias após as flores abrirem, a fruta já está madura, então estou aí, na expectativa aí, de, de vê-las começar a vermelhar aí, show de bola galera, está aqui as outras duas também, vou aproximar mais, as duas aqui estão, meio complicado de chegar perto, aí as outras duas, da outra pitaia, muito bonita, é uma pitaia nova, um pé de pitaia nova, já com duas frutinhas, você vê que não tem nem, tanto galho assim, muito show, muito show, muito show mesmo, é isso aí galera, estamos aí acompanhando a evolução das frutas, valeu. Boa tarde galera, está aí ó, minhas pitainha, o mês exato que as suas primeiras flores abriu, aí a pitaia está toda rosadinha, toda, toda madurando, quase na hora de, quase no ponto de tirar, de tirar já ó, 30 dias após a florada, essas daqui como foi, dois dias depois, ainda não está madura, não está amadurecendo, mas, essas daqui ó, está muito bonita, rosada, bem grande ó, bem grande, show de bola, show de bola, o outro pé também, da primeira florada, olha como é que está bonito aqui ó, aí ó, uma só ficou pequenininha, essa daqui ficou pequenininha, essa outra aqui ó, ficou muito bonita, show de bola, com a pitaia muito grande, show de bola, aí ó, a pitaia no vaso, como eu já mostrei, está no vaso, ainda compartilhando aqui com o pé de quiabo também, dentro do vaso, junto com ela, muito bonito, é isso aí galera, obrigado. Bom dia galera, 17 de dezembro, um mês após, um mês e dois dias após a florada da pitaia, chegou o grande dia, daqui a pouquinho vou arrancar umas frutas aí para a gente experimentar, ainda não sei se era da polpa vermelha, ou da polpa branca, vou saber agora, quando for experimentar, minha pitaia linda aí ó, com seis frutos, primeiro ano de vida, seis frutos ó, fruto aí praticamente maduro, essa daqui está madurinha, essa daqui está show de bola na hora de pegar, essa está de vez, essa daqui está bem verdinha, e essa aqui ela ali está começando a devezar, show de bola minha pitainha aqui no vaso, um ano após a aprontação, estou muito feliz com a produção de seis pitaia no primeiro ano, show de bola, daqui a pouquinho eu vou fazer outro videozinho aí, para a gente experimentando essas frutas maravilhosas aí, valeu galera, até mais. E aí 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 E aí